A partir de hoje você vai conferir uma série de reportagens sobre Balneário Camboriú que está completando nesta segunda-feira 51 anos. Uma das cidades mais bonitas de Santa Catarina, uma das mais movimentadas, especialmente no verão. Em pouco tempo esse município se tornou uma grande referência em qualidade de vida, turismo e também no mercado de construção civil. E agora recentemente no mercado de luxo imobiliário. Na reportagem de hoje você vai entender o porquê tantas pessoas acabam escolhendo essa cidade para morar, principalmente os idosos. E por que movimenta aí cerca de um milhão e meio de visitantes em toda a temporada de verão. Com quase 130 mil habitantes, ela é conhecida pelas belezas naturais, turismo e desenvolvimento social. Mais do que isso, Balneário Camboriú também é sinônimo de qualidade de vida. Em Santa Catarina, perde apenas para Florianópolis no ranking estadual. E é a quinta cidade a nível nacional, segundo estudos da ONU, de 2013. Mas quem escolheu viver por aqui sabe que não existe outro lugar melhor. É o caso da aposentada Nair. Aproveitou a mudança da filha para Blumenau e decidiu morar na praia. A gente já conhecia, já deraneava aqui, né? E a gente gosta daqui, né? Há quanto tempo já na cidade? 16 anos. Valeu a pena? Valeu, valeu muito, valeu muito. Mauri é outro aposentado que escolheu o Balneário Camboriú há 14 anos. E claro, não se arrepende. Porque eles dão condições para o aposentado viver. E o custo de vida aqui não é tão exageradamente caro, é bom. E o aposentado se sente bem aqui. Ele e Elf jogam bocha quase todo dia. A blumenauense, que vive aqui há 20 anos, passa a maior parte do tempo envolvida em projetos esportivos da cidade. E aí a gente não fica em casa com depressão, 7 e meia é vôlei no Ivo Silveira. É handball e bocha. E agora vou tentar fazer um grupo de vôlei aqui, da terceira idade, aqui na praia. O importante é não parar. Não parar. Porque se para, para tudo. Cerca de 900 idosos participam da Associação de Bocha da Cidade. Um dos esportes mais praticados por eles. Porque exercita a pessoa. Toma sol, que é necessário. Não fica em casa. Então ela vem aqui, ela tem amigos, ela tem uma qualidade de vida. Eu diria que é maturidade saudável. Uma pesquisa encomendada pela Secretaria de Idoso da Cidade vai oficializar o número de pessoas da terceira idade que vivem aqui. Estima-se que dos 130 mil habitantes, 20% tenham mais de 60 anos. Referência em qualidade de vida, cada vez mais pessoas da terceira idade buscam em Balneário Camboriú a cidade ideal para viver. Uma pesquisa do IBGE de 1991 aponta que a expectativa de vida por aqui era de 70 anos. Em 2010, esse número chegou a 78. É aqui que eles buscam a maturidade saudável. Balneário Camboriú é, inclusive, a primeira cidade do Estado a contar com uma secretaria para o idoso. Isso faz com que eles até... O sonho, eu acho que de todos aqueles que conhecem a cidade, é de se aposentar e vir morar em Balneário Camboriú. Porque nós estamos, hoje, proporcionando a eles uma condição privilegiada. É muito comum ouvir histórias como o do aposentado Júlio de São Paulo. Depois de anos como turista em Balneário Camboriú, ele resolveu investir na cidade, abriu negócio e fixou moradia em Santa Catarina. Eu estou em Balneário há sete anos, mas eu já conheço Balneário há 30 anos atrás. Há 30 anos a gente já vinha de férias, passava o mês todo aqui. E eu e meu sócio, a gente falava, um dia vamos vir morar para cá. Aí, quando as coisas se acalmaram, as coisas estabilizaram, aí nós viemos para cá. Sonho este que a paulista Andréia tanto deseja realizar. Olha, vontade não falta, né? Só precisa pensar na estabilidade profissional. Amanhã você vai conferir que a cidade com um dos maiores índices de qualidade de vida do país também investe em um mercado repleto de glamour e muito luxo. E aí E aí E aí E aí E aí